É o seguinte, japonesa, você sabe da lei do Zé Serra, todo mundo sabe. É verdade. Não pode mais fumar em local público. Nossa, em todos os lugares. Não se pode mais fumar em lugar nenhum. O pânico foi fazer um teste. Roda aí, por favor. Eu quero ouvir. Por favor, roda. O pânico foi fazer um teste. Eu só ouço falar, você sabe o que é caviar. Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar, caviar é comida de rico. Curioso, eu fico, só sei que se come. Na mesa de poucos, partura doidado, mas se olhar pro lado, depara com a fome. Sou mais ovo frito, farofo e torrego, pois na minha casa é o que mais se consome. Por isso, se alguém vier me perguntar o que é caviar, só conheço de nome. Você sabe o que é caviar. Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar, mas você sabe o que é caviar. Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar, e geralmente quem come esse prato, tem bala na agulha, não é qualquer um. Quem sou eu pra tirar essa chifra? Se vivo na bala, pescando muçum, mesmo assim não reclamo da vida, apesar de sofrida consigo levar. Um dia eu acerto numa loteria, me desce gloria, até posso provar. Você sabe, você sabe o que é caviar. Não cabe nem comi, eu só ouço falar. É, mas você sabe o que é caviar. Não cabe nem comi, eu só ouço falar. Amigo. Fumaça aqui, meu? Tá bom? Não faz isso aqui não, meu. O pessoal. Oi? Vamos a pôr. Vamos a pôr. Vamos a pôr. No final de fora de Deus. Ô, tá maluco, crio? Abre aí! Abre aí! Varda, varda, varda! Vai, 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 vai! Pega ele aí!